Bom, o credor é responsabilizado pelo endividamento excessivo. Alessandra Bentes, da Distintoria Pública do Rio de Janeiro, chama atenção para a banalização do crédito. Hoje é um ditornamento para a mãe, mas a decisão que ele estava crédito sem consulta ao FPC, Serasa, medida muito bem incluída. Projeto de lei, que serve esse tipo de oferta. Ele, infelizmente, é uma parte que se trata de discurso e anual, mas você tem que ser certa, mas já está no seu emprego estudado. O presidente da comissão, chamado Rodrigo Olhem, do PSG de Distrito Federal, em banco do Código de Defesa do Consumidor, completa 23 anos. Para ele, as mudanças devem refletir os avanços econômicos e sociais do país nos últimos anos. O objetivo do projeto é, sobretudo, o pedagógico. Dinheiro, não brinca um qualquer outro. E, como tal, é preciso saber usar. É preciso garantir que os indivíduos ganhos de honros, de café, não passam o uso de artigo, que venham a causar danos patrimoniais e morais àqueles que se tiverem seduzidos pelo vento da TV do dinheiro aparentemente frouxe. O relator, senador Ricardo Ferranço, do PMDB do Espírito Federal, afirmou que defende apresentar relatório com as sugestões de mudanças ao Código de Defesa do Consumidor, ainda neste semestre. O Código de Defesa do Consumidor, do PMDB do Espírito Federal, defendeu mudança na lei para permitir que famílias diferentes possam no carinho novo. Atualmente, a adoção de irmãos pode ser feita por apenas uma mesma família, o que dificulta que as crianças encontrem interessados a adotar com mais um filho de incertado. Por isso, eu acho que a lei merece o fato muito carinho e muita atenção e os especialistas que temos conversado têm apontado que há caminho sim de resolver essa questão, de forma que eles possam ficar na mesma cidade. Podemos dar um exemplo de pais separados, que acontece muitas vezes que o filho ou a família fica para a mãe, fica para o pai. Se morreu hoje o senador e ex-governador do Pará, a Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, vítima de infirma comônica. Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, vítima de infirma comônica. O carro do estacionamento do lado em Belém e vai ser enterrado na quarta-feira em Caso de Almeida, Norte. A Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, a pergunta é o Renato Poeta de Parma. A Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, a Câmara de Filipe Federal, a Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, a Câmara de Filipe Federal. A Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, a Câmara de Filipe Federal. A Almeida Gagiel, aos 20 anos de idade, a Câmara de Filipe Federal, a Câmara de Filipe Federal. Com entendimentos para o direito de função, a meta foi alcançada graças à contribuição de políticas públicas, de inclusão social, como o programa Bolsa Família. A alimentar a atenção é que na Bahia, seu estado, 72% das famílias, vivem da extrema pobreza nos últimos 10 anos. O programa Brasil Sem Reserga foi ampliado e vai ter que ser mais 2 milhões de pessoas.